Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimpo Como você está no LPG Me Play e se liga só galera, começou o nosso vídeo do novo God Boladão Ensinando para vocês o puzzle bolado, como que vocês vão completar ele nessa delícia né A gente está nessa localização aqui, nessa cheat né, bem fácil né O que acontece, esse puzzle aqui é o seguinte galera, se liga só Se liga só, o sinos boladão né, normal O que acontece, o baú está logo ali galera, aí ó, tem esses bagulho aqui para a gente quebrar né E o negócio aqui é o seguinte, a gente tem que destruir esse bagulho aqui e aquele bagulhete ali ó Então vamos nessa Isso meu filho Aí né, vai abrir essa parte aqui Pegar o machadinho Aí esse baú que a gente vai abrir né Aí a gente vai pegar galera, vai fazer o seguinte A gente vai tocar nos sinos aqui Este sino aqui Este sino aqui E aquele sino ali beleza Então vamos nessa aqui Aqui é bem fácil galera, é bem tranquilão Vai tacar o machado aqui Vai tacar aqui Não precisa ser tão rápido esse sino aqui não até E vai tacar o outro sino aqui ó E com isso a gente consegue aí Abrir esse baú boladão aí Eu vou fazer vídeos tá galera Eu vou fazer aí todos os puzzles desses baús tá Eu vou fazer todos Porque tem alguns puzzles mano Que é um pouco difícil meu Eu falo pra vocês que é meio chatinho né Os puzzles Então eu vou ensinar todos Até esses aqui que é os mais bobinhos Eu vou ensinar todos para a galera tá Que essa semana aqui galera Vai ter muito vídeo do novo God no canal Vai ter muito vídeo mesmo Deixa o like aí tá Se inscreve se for novo O bagulho é doido né Vai ter muito vídeo de God galera Vai ter God pra dedé Aqui a gente ganha o bagulho de hidromel né Basicamente com isso aqui a gente vai Vai aumentar a nossa fúria Aquela tosse né Padrão A gente aumenta a nossa fúria né Com esse frasquinho aqui de hidromel Que é tranquilo né Beleza Então é isso hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou E aí E aí